Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e sua batatinha? O vídeo de hoje é um guia do Sacerdote Disciplina, faz parte da nossa série de vídeos de healers. Já temos feitos de paladino e de druida e vai saindo do Sacerdote Sagrado, do Monge e do Xamã. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar. E aqui a gente vai falar de tudo para vocês, de talentos, lendários, pacto, conduites, trinquetes, consumíveis. É um guia completo de PVE e, claro, vai ter muita piadinha e meme do PI do Power Infusion. Bom galera, o que é? Primeiros básicos do Sacerdote Disciplina. Bom, o Sacerdote Disciplina cura prioritariamente através de escudos e do Atonement, ou em português, a expiação. Que é o fato de que quando você gera alguns tipos de cura no seu aliado, ele ganha um buff chamado expiação, que faz com que 50% de todo dano que você gere seja convertido em cura para esse target. Então é prioritariamente assim que o Sacerdote Disciplina vai curar, dando dano. Isso traz uma vantagem para ele, porque ele dá dano e cura ao mesmo tempo. Isso é muito bom, por exemplo, para raids que querem fazer o World First, porque o DPS dele acaba ajudando e ele não se prejudica enquanto ele dá dano. O Disciplina também é um healer, que eu tenho que ser honesto com vocês galera, difícil de jogar. Não é um healer para iniciantes no World of Warcraft ou iniciantes na cura do World of Warcraft. Eu diria principalmente em raid, eu não acho tão difícil curar com Disciplina em Mítica Mais. Eu acho bem mais simples, mas em raid eu acho bem complexo e eu vou explicar o porquê. Em raid, o Disciplina se compõe da seguinte maneira. Ele é um healer de momentos de glória e outros momentos que ele fica silencioso. E esse momento de glória que a gente chama de ramp. Como eu vou explicar para vocês no futuro, ele tem um ramp maior e um ramp menor. Então healar com Disciplina em raid, para mim, é tipo uma receitinha de bolo. Você tem que memorizar essa receita, que você vai ter que fazer ela, só que você tem que fazer nos momentos certos, quando for necessário. Por isso o Disciplina também é um healer preventivo. Ele tem que agir antes do dano para prevenir ele e para conseguir curar bem. Então é fundamental para jogar Disciplina, principalmente em raid, que você conheça muito bem as lutas. Mas o Disciplina é muito divertido e é um healer muito forte. E aqui vem a famigerada pergunta. Famigerada a pergunta. Ele é meta? Galera, primeiro a gente precisa clarificar o que é meta. Para a Mythica+, eu diria que ele é o terceiro melhor healer, depois do Paladino e do Xamã. Então ele está muito próximo do meta. Você consegue se dar muito bem em Mythica+, com o Disciplina. Sem dúvida nenhuma. Você vai mandar muito bem, então ele está entre os três melhores ali. Então, talvez não seja um meta, mas está perto do meta. Para a raid, aqui eu preciso clarificar algumas coisas. No meu vídeo de Paladino anterior, eu falei que o Paladino era meta. E eu fui questionado por um amigo meu, o Lof, muito boa inclusive, que falou que não, porque ele não healer, não tem um HPS lá na frente, o Paladino no caso. E de fato o Paladino está em quarto ali no healer, no chart geral. O primeiro é o monge. Então, se você for interpretar como meta quem dá mais HPS, de fato, nem o Paladino era meta para a raid e nem o Disciplina é meta para a raid, porque ele está ali em terceiro, enfim, ele não está ali nem no primeiro nem no segundo. Só que eu considero o Disciplina meta para a raid sim pelo seguinte motivo. Claro, em World First ele foi utilizado, mas esse não pode ser o argumento. Ele foi utilizado porque lá existia um pouco o gear, precisavam do dano que os healers fornecem, e Paladino e Disciplina brilham nesses momentos. Mas, mesmo não pensando no dano, o dano que ele dá é bom, ajuda, e em raid é muito importante você pensar o que o teu healer traz. E o Disciplina, além de poder causar escudos de absorção e prevenir danos eventuais, ele tem excelentes utilidades, como por exemplo, a Palavra do Poder Barreira, que é um cooldown de redução de dano AOE, que é muito forte em várias lutas, como por exemplo o Guardião, o Guardião dos Primogênitos. Ele tem o potencial de reduzir dano, de prevenir dano muito forte, o que ajuda muito o seu grupo. Então, apesar do heal em HPS puro, ele não ser nem o primeiro nem o segundo, eu considero ele meta pela grande utilidade que ele traz para a raid. A maestria do Disciplina se chama Graça e ela é bem fácil de entender. As suas curas e absorções são aumentadas em 11% nos seus alvos que tem o buff da expiação. É importante que você conheça a tua maestria para saber que ela só vai te ajudar no seu healing, ela só ajuda na cura, não ajuda em nada no dano. Então, obviamente, por esse motivo você já sabe que para a Mítica Mais a maestria não vai ser um bom status. E pegando o gancho, vamos falar de status. A gente tem que, obviamente, como toda classe, dividir entre raid e Mítica Mais, mas aqui muda pouca coisa. É a maestria que vai mudar no caso. Para Mítica Mais, a gente vai ter o intelecto como teu status prioritário, de uma maneira que você vai sempre preferir os itens de maior level. Depois você tem a aceleração, sacerdotes disciplina amam a aceleração, adoram a aceleração, muda teu gameplay. Então você vai querer colocar a aceleração. E para a Mítica Mais, depois vem crítico, versa e maestria em último, porque não ajuda nada em dano. Para raid, é parecido, só vai mudar a ordem da maestria. Como a gente tem a maestria te ajudando no healing, você vai preferir ainda intelecto e aceleração, que são os melhores status. Mas aí em terceiro, pula a maestria, que vai ajudar bastante, principalmente no seu Boom of the Ascendant, que é a tua habilidade, do teu Covenant, que eu já vou dar um spoiler. Vai ser Kirin para PvE. Então a maestria vai te ajudar bastante. Aí depois vem o crítico e a versatility, mudando um pouquinho a ordem ali da Mítica Mais e Raid. Mas você tem que saber que intelecto e aceleração é o que você vai correr atrás. Trinkets. Existem alguns que você vai estar interessado, mas é bom que você tenha pelo menos um Trinket que seja de uso em demanda, para você combar com os seus ramps ou com sua habilidade do Covenant dos Kyrians. Bom, o metamorfo ali de Trina City é um bom Trinket, ele te dá uma baseline de Haste, um status básico, você não precisa apertar botão nenhum, isso é sempre legal. E Haste você adora. Uma outra... você pode ter três opções aqui para uso em demanda quando você vai usar o Boom of the Ascendant, que é a tua habilidade dos Kyrians. Que é aquele Trinket, o Quântico e Inescrutável, aquela caixinha que vem de The Other Side, do outro lado. Você tem o Rubi Sangrama, do Teatro da Dor. E também tem o Armamento Impírio, lá de Torres da Ascensão. Esses três Trinkets são muito bons para você utilizar como bufadores da tua habilidade dos Kyrians. Para a Raid, eu destaco o Armamento Impírio, que ele dá maestria e isso é muito bom para bufar a habilidade dos Kyrians. Mas depende também do encontro, porque eles têm cuidados diferentes, mas esses três Trinkets são interessantes. Você pode usar também o distintivo de PvP. E da Raid, eu destaco o Tomo Necromântico Proibido, que dropa do Keltos Ed, que também, para a disciplina, encaixa muito bem na tua gameplay. Consumíveis. Consumíveis. Bom, o basicão aqui, você tem que encantar o teu pulso com o Intelecto, você tem que colocar na tua arma a Orientação Celestial, para bufar status. Você vai querer colocar o Antiquera na tua bota, colocar o teu encantamento de capa, de armadura. E vai querer bufar os teus anéis com Haste. Gema também você vai querer colocar a de aceleração. E, além disso, claro, você vai querer utilizar o Óleo do Núcleo Sombrio para aumentar o teu DPS. Você vai querer usar o Frasco do Poder Espectral como o teu Frasco Básico. A Poção do Teleto Espectral é bom você ter, mas disciplinas tendem a sofrer um pouco com mana. Então, em Mítica Mais, principalmente, eu prefiro não utilizar a Poção e deixar resguardada, para se precisar de uma Poçãozinha de Mana. Ou, então, a Poção de Invencibilidade, eu prefiro deixar esse Kudal aberto, mas, se você estiver seguro com a tua mana, você pode usar a Poção para aumentar o teu dano. Claro, as Poções de Mana e de Cura são excelentes que você carregue. No caso, a Poção de Cura Espiritual é a Poção de Mana Espiritual. Comida você vai querer ou o Fist para dar Intelecto, o Banquete, mas que nem sempre vai ser barato e disponível. Ou, então, a Geleiazinha de Carne da Coroa Tenebrosa, que vai te dar aceleração. Obviamente, um Kitzinho de Armadura Desolada sempre vai bem para aumentar ali a tua estamina, para você ficar mais sobrevivente aos desafios das Mítica Mais. Lendários. Bom, galera, aqui eu já vou ter que também adiantar que a gente vai estar indo com o Pacto dos Kirins. Mas, teve uma mudança. Lá em Case Tonatra, no 9.0, a gente podia ir também com Ventures. Era mais disputável entre Ventures e Kirins. Para a rede, se preferia um pouquinho até mais os Ventures e tudo mais. Com o 9.1, isso mudou. Por dois motivos. Primeiro, com o Nerf do Spirit Shell. E segundo, também, por causa do lendário que foi colocado para os Kirins. Que é um lendário muito forte. E, principalmente, para a Mítica Mais, é o lendário Busy. Que muda totalmente a gameplay e deixa os Kirins muito mais fortes. Então, tanto para a rede quanto para a Mítica Mais, prefere-se com Kirins. E eu estou dizendo isso porque, no lendário, a Harmonia das Esferas é o lendário que você vai estar indo de escolha para a Mítica Mais, principalmente. Não tem muita dúvida aqui. Ele é, sem dúvida, o melhor lendário para a Mítica Mais. O que ele faz é reduzir de 3 a 60 segundos, dependendo de quantas cargas do acendido é usado na Erupção. Erupção é quando termina a sua habilidade. Podendo reduzir até 1 minuto o Kudal. Se você aproveitar no máximo. Então, você tem com muita mais frequência a habilidade dos Kirins. Por isso, esse lendário é tão forte. Então, para a Mítica Mais, a Harmonia das Esferas é o lendário das habilidades dos Kirins. Você tem também, ainda mais se você estiver indo de Venture. Venture ainda é uma boa opção para PVP, por exemplo. Você pode utilizar a Twins of the Sun Priest. Os gêmeos da Sacerdotisa da Luz. Do Sol, desculpa. Porque esse lendário, ele faz com que você possa usar PI em alguém e ser recopiado para você. Você ganha PI toda vez que você usa em alguém. Isso é interessante. E vamos ser sinceros, quem não ama um Priest que te dá PI, né cara? Todo mundo quer ser o melhor amigo do Priest, sentar do lado ali no recreio. Então, você poder dar livremente para os seus amiguinhos, sem se prejudicar com isso, é muito bom. E para a Raid, o lendário mais popular, sem dúvida nenhuma, mesmo se você for Kirin, independente de ser Kirin ou Venture, para a Raid não estar se preferindo ir com a Harmonia das Esferas, mas sim com o Clareza da Mente. O Clareza da Mente, ele altera ou a tua coraça espiritual ou o teu enlevo, que são os talentos da sétima coluna, a última coluna. Eu já vou também dar um outro spoiler. Está mais popular no momento o uso do enlevo do que da coraça espiritual. Então, nesse vídeo, quando eu for falar da rotação de Raid, eu vou focar mais no enlevo. Então, eu vou dizer o que ele faz com o enlevo. Ele faz com que os seus próximos Palavras do Poder Escudo custem 20% a menos de mana e aplica uma expiação 6 vezes mais longa. E esse lendário produz um excelente preâmbulo para você conseguir rampar. Ajuda muito a rampar. Então, esse é o lendário que está sendo de escolha para a Raid. Remusão Mindo, Clareza da Mente e Raid, Harmonia das Esferas, Mítica Mais. E já que a gente falou de lendários, vamos falar dos Pactos. Obviamente, vocês já sabem, é o Kylian. Ele está mais forte, principalmente depois do nerf do Spirit Shell. Está muito caro, em questão de mana, você rampar com o Mind Games, os jogos mentais dos Ventures. Então, a não ser que você tenha um monte de Bunquim para te suprir absurdamente de mana. Está complicado de Venture. Não, estou falando que não é viável, claro que é. Mas é uma preferência notória os Kylians nesse patch para os nossos amigos sacerdotes. Disciplina. E bom, a Soul Bind que você vai escolher é o Mecânico. Que é aquela corujinha fofinha ali que você pode escolher. E isso se dá principalmente por causa do último trait dela, que é muito forte. Que é o Effusive Anima Accelerator. Porque ele tem um potencial de reduzir o CD ali do teu boom. Para você conseguir rampar com mais frequência. Mas isso depende da quantidade de targets que você está enfrentando. Então, ele não tem um efeito tão bom ali em raids contra chefes de single target. Tipo os Guardiões e os Primogênios. Melhor para a Mythica Mais. Mas ainda assim, ele é a escolha tanto para a raid quanto para a Mythica Mais. Porque ele também tem ótimos traits defensivos. O caminho que você quer percorrer ali pelo Mecânico é pegar... Você tem duas opções. Você pode pegar ou os três Conduites de Potência. Ou ir pelo caminho em que você pega o trait chamado Hammer of Genesis. Martelo da Gênese. Que é indo ali pelo meio. Só que, galera. O restante é bem diferente. Eu prefiro pegar o trait Hammer of Genesis. Que dá aumentar um pouquinho mais de rage para você. Mas os Sacerdotes também tem bons Conduites de Potência. Então, aqui é uma questão bem de preferência. E falando dos Conduites. Quais são os Conduites que eu recomendo para você? Bom, primeiro falando mais focado em Mythica Mais. Mas, de Potência, eu recomendo a Ascensão Corajosa. E isso vale tanto para Mythica Mais quanto para a Raid. Ele buffa a tua habilidade dos Killings, a Ascensão. É o Boom of the Ascended. E ele também, em um outro Conduit bom, é o Resplendor Rutilante. Desculpa. Ele aumenta a força da tua Palavra do Poder, Resplendor. Que é a tua cura em área. Então, também é muito bom. E uma excelente Conduit de Potência. Esse mais focado em Raid. É as Sombras Raivosas. Que aumenta a velocidade do teu Shadow Fiend. Que é aquele teu monstinho que você usa. O teu Ramp Menor. Ele se baseia no Shadow Fiend para buffar ele. Então, é muito importante. Para Raid, é fundamental que você leve as Sombras Raivosas. Como teu Conduit de Potência. Um outro, também, que vale a pena citar. É a Penitência Veloz. Que bufa a tua Penitência. Também é interessante. Um outro Conduit interessante. Tem quatro Conduitos aqui de Potência. Que são legais de serem falados. Com relação aos de Finesse. Aqui tem alguns interessantes. Também tem a Mente Límpida. Que diminui. Reduz o gasto de Mana. Dos seus Dispel. Os Mas Dispel. Que são bem caros. E tem um muito importante. Que é o Poder aos Outros. Que reduz o Kudal do teu Power Infusion. Do teu P.I. Também é muito bom. Para a Resistência. Eu gosto de citar a Imagem Translúcida. Que também é bom para todo tipo de conteúdo. Que aumenta a defesa quando você usa o seu Fade. O seu CD defensivo. E tem a Alma Calidosa. Que quando você casta um escudo em alguém. Uma parte desse escudo volta para você. E gera um escudo para você. Também é interessante. Para aumentar a sua sobrevivência. São os dois que eu citaria de Conduitos de Resistência. Talentos. Aqui galera. Eu vou tentar ser bem rápido. Porque Priest não tem muita conversa. Talvez. Claro. Os Priest mais experientes. Eles vão vir aqui. Fica à vontade para discordar comigo. Mas. Em termos de popularidade. Dá para dividir bem claramente. Um set de Raid. E de Mítica Mais. Então vamos começar. Por Mítica Mais. A primeira. Talvez seja o mais controverso. Você pode ir tanto com o virado do destino. Quanto com a Cisma. Ambos são viáveis. Porém. Olhando os caras que fazem Mítica. Paulada lá. Quase todos que eu vejo. Estão indo com virado do destino. Então eu colocaria para você virado do destino. Mas tanto virado do destino. Quanto a Cisma. São possíveis aqui. É claro que fica mais simples. Jogar com virado do destino. Porque é um talento passivo. Enquanto que Cisma. Vai assinar um botão a mais. Para a tua rotação. Botão de dano. Que vai te ajudar bastante na cura. O nível 2 de talento. Todo mundo vai com Pena Angelical. É o que te dá mais movimentação em demanda. Então é que sem dúvida nenhuma melhor. Você tem no terceiro. Para Mítica Mais. Desculpa. O Consolo. Aqui também tem o Dobramentes. Que é viável. Mas a grande maioria das pessoas. Estão com o Consolo. Que te dá um CD de dano. Que também ajuda na cura um pouquinho. E que te restaura 1% de mana. Toda vez que você usa. Então também ajuda com a tua mana. A Força Rutilante. É o que te escura no quarto. Ele faz jogar os seus inimigos para longe. Então ele é bom para você. Interromper casts. Ou dar um knockback em alguém. Muito útil. Mítica Mais. O quinto é o Pecado de Muitos. E aqui tem uma coisa muito interessante. Esse talento é o que faz com que você não queira toda hora ficar gerando expiação nos seus aliados. Ficar mantendo expiação toda hora. Porque o que ele faz? Ele aumenta em 12% o teu dano passivamente. Só que para cada expiação que você coloca. O teu dano é reduzido em 3%. Você vai reduzindo esse dano que você geraria. Esse buff de dano. Então você não vai querer estar colocando muito escudo toda hora. O de nível 6 é o Expulgar o Mal. Muito bom para Mítica Mais. E para Raid também. Ele aumenta o dano que você dá passivamente. Aumentando a cura da sua expiação. E também dá um dano em área muito interessante. Porque ele é multiplicado quando você usa a Penitência em alguém. E no caso de Mítica Mais. O último é a Brandura. Que faz com que todos os seus alvos que estão com a Atonement. Tenham uma redução do dano de 3%. Muito interessante para Mítica Mais. Para Raid. Muda alguma coisa em outra. Mas não é tanto. Para Raid o primeiro talento é Cisma. A Cisma é de longe o mais pego. É prioritariamente o mais pego. Ajuda muito no teu ramp. De escudo. O segundo. É a Penangelical. O terceiro é o Consolo. Embora de novo. Você também pode pegar o Dobramentes. Reduz o cuidado do Dobramentes. Que é mais fácil usar ele. Mas a grande maioria das pessoas estão indo com Consolo. O quinto. Pecado de muitos também. Igual na Mítica Mais. Seis. Expurgar o Mal. Também igual na Mítica Mais. E o sete. Aqui. É a grande controvérsia. Obviamente. Para Raid. Você não vai pegar a Brandura de Mítica Mais. Só que. A dúvida fica entre o Evangelismo. E a Corácia Espiritual. Galera. No começo. Muito se acreditava que a Corácia Espiritual. Apesar dos Neves. Seria melhor. Mas. Hoje. A gente já percebeu. Que. Prioritariamente. Não estou falando que é a única opção. E que é o melhor. Mas. É muito mais popular. O uso do Evangelismo. Da Corácia Espiritual. O Nerf realmente pegou nesse talento. E você vai ver muito mais gente. Indo. Com. Evangelismo. Esse talento muda bastante a tua rotação. E eu vou comentar isso mais pra frente. Mas eu vou focar nesse vídeo. O mais popular. Até porque não. O vídeo vai ficar muito grande. Que vai ser a rotação em Raid. Com Evangelismo. Rotação. Diferente dos outros Healers. Galera. Eu não vou separar aqui. Em cura. Rotação de cura. E rotação de DPS. Porque. O Disque Priest faz as duas coisas juntos. Então não faz sentido separar. Mas eu vou deixar bem claro. Uma separação. De Mythica Mais pra Raid. Primeiro eu vou falar de Mythica Mais. E Geralzões. E no final. Eu vou falar de Raid. Que é basicamente explicar. Como é que se rampa. De Priest. De Sacerdote e Disciplina. Mas vamos falar dos básicos. Primeiro. Bom. Você tem. Primeiramente. Pra curar eficientemente. Sacerdote e Disciplina. Você precisa colocar expiação nos seus alvos. Porque a expiação faz com que eles se curem. A medida que você usa as habilidades de dano. Se você usar as habilidades de dano. Sem que eles tenham expiação. Eles não vão estar sendo curados. Não vai adiantar em nada. Então. Isso é importante de você ter noção. E são três jeitos diferentes. Que você pode colocar. A tua expiação no alvo. Prioritariamente. Principalmente em Mítica. Mais. Quando você não está rampando. Quando você for rampar. Muda um pouquinho. Mas. É a recomposição sombria. Que é o teu cast de cura single target. Isso porque. Ele é. Mais eficiente. Com relação a mana. Quando que você vai querer castar ele. Quando alguém sofre dano. Você não vai querer castar alguém. Com a vida full. Então. Jamais. Jogue ele ali. Quando a pessoa está com a vida cheia. Deixa ela tomar dano. Joga pra curar. E aí. Aproveita que você já vai ter. O Atonement. A expiação nele. Outra maneira de você colocar. A expiação. É através do seu. Da sua cura em área. Que é o resplendor. A palavra do poder resplendor. Quando você sabe que vai ter. Dano em área. Usa o teu resplendor pra curar. E manda ver. Tuas habilidades de dano alto. Pra dar aquela cura em Aue grande. É assim que o priest sacerdote cura. Em área bem. Ele dá o resplendor. E aí joga. As suas curas fortes. Como cisma. Como impacto mental. Como. É. A penitência. E por aí vai. Bom. E a última maneira de você colocar. Atonement. A expiação. É através do seu escudo. Da palavra de poder escudo. Só que aqui tem um detalhe. Essa é a maneira que. Menos. Eficiente. Com relação a tua mana. Ficar castando escudo toda hora. Tua mana vai pro saco. Então o que você vai querer fazer. É utilizar o escudo. Em situações em que o dano vai ser pesado. E você precisa proteger. Por exemplo. Um tanque vai tomar muito dano. Ou então. Em situações em que você vai ter que se movimentar. E você não vai conseguir castar. O teu Shadow Man. E a tua composição sombria. Então. Aí você pode utilizar. O seu escudo. Feito isso. Teu alvo tá com escudo. Aí você vai ter algumas prioridades. Que você vai ter que fazer. Primeiro. É colocar o dote nos seus inimigos. Que é o expurgar o mal. Essa é de longe. A maneira que vai mais curar. Com o seu. Atonement. Com a sua expiação. Então. Expurgar o mal. Espalha teus. Teus dotes. Pra galera. Só lembrando que. Se você colocar em um target. E em seguida. Usa penitência nele. Você espalha. Graças ao talento. O expurgar o mal. Bom. Depois você vai ter uma prioridade de spells. Que é o impacto mental. Que é a habilidade mais forte. Se você não estiver usando o sisma. Se você estiver usando o sisma. A sisma. É mais forte que o impacto mental. Aí depois a penitência. O consolo. Lembrando que usar o consolo. Restaura a tua mana. E por último. A punição. O famoso smite. Mas galera. O smite. É um filler. Não. Usa ele pra curar. Não se apoia nele pra curar. Tem alguém morrendo. E a única habilidade de dano. Que você tem pra dar agora. É o smite. Não vai ficar dando smite. Você vai usar. A recomposição sobria. O escudo. Curas diretas no alvo. Pra tentar curar ele. O smite. É uma habilidade filler de dano. Que tem uma cura. Muito medíocre. E o que eu quero dizer pra vocês. É o seguinte. Tem alguns detalhes. Que eu quero falar pra vocês. Que quem é mais experiente de priest. Vai saber. Mas pra quem é novato. É importante. A shadow world death. Morte. É um excelente execute de dano. Quando você tem um inimigo. Com um HP baixo. Usa pra matar o inimigo. Mas saiba que. Ela não gera cura. Pro teu atonement. Então. Não é uma cura forte. Que você vai ter ali. Então você vê. Que tá todo mundo tomando dano. E você quer usar ela. Achando que vai curar maravilhosamente. Isso não acontece. Ela é um execute. Pra matar o alvo. A mesma coisa. Eu quero falar da calcinação mental. Que é a tua habilidade. De dano em área. Ela é muito forte. Pra você dar dano ao E. Tá com o P.I. Ali. Comendo. Quer dar dano em área forte. Usa a calcinação mental. Só que o heal que ela gera. Pro atonement. É só o dano gerado. No primeiro alvo. Que você foca. A calcinação mental. Então o heal dela. É medíocre. É baixíssimo. É horrível. Então não espere. Que você vai usar. Dar um dano absurdo. E gerar uma cura em área. Com a atonement maravilhosa. Que isso. Não acontece. Que você vai acertar. E lembrando também. Que você tem. A tua habilidade do Covenant. Que é o Boom of the Ascendant. Que é excelente também. E ela vai ser utilizada. Pra gerar aquele heal. Mais forte ainda. E como é que você vai ser. Vai usar ela em Mythica+. A rotação do Boom. Pra Mythica+. Bom. Você vai querer estar. Antes de usar a habilidade. Estar com a atonement nos teus alvos. E vai querer estar com os dots também. Com os dots colocados neles. E aí você vai utilizar. A sua habilidade. Quando você usa a habilidade. O teu Smite. A tua punição. Ela é transformada. No Impacto Ascendido. E você também ganha a Nova. Que é uma habilidade. Que fica spamando dano em área. Como é que funciona? Você vai querer fazer essa habilidade. Da seguinte maneira. Você vai querer. Ficar dando o Impacto Ascendido. Toda vez que ele estiver no Kudal. E ficar apertando a Nova. Porque o dano da Nova. Além de acumular stacks. Que vão aumentar o dano e a cura. Da erupção. Que é quando termina a skill. A habilidade. Também vai reduzir o CD. Da tua habilidade. Graças ao seu lendário. Então você vai ficar. Pá pá pá. Utilizando a Nova. Até. Explodir. Claro. Quando você precisar. Gerar. Regerar a Tonant. Você vai ter que ir no meio ali. Jogar de novo. O Regence. O Resplendor. Para gerar a Tonant. Para gerar. E continuar curando. Lembrando que o dano dessa habilidade. Só vai curar o primeiro alvo. Que vai ser acertado. Não é o dano em área. Que vai gerar a cura. Mas de qualquer maneira. A cura e o dano da erupção. São bem grandes. Então essa habilidade vai curar bastante também. Além de dar um dano espetacular. E essa seria a rotação. Meio que de. Mítica a mais. Para o seu Boom of the Ascendant. Para o Sacerdote. Disciplina também tem excelentes CDs defensivos. E CDs de uso. Para ficar mais forte. Como o Enlevo. O Enlevo é uma habilidade que vai. Deixar os seus escudos. Os seus. A sua palavra do poder. Escudo muito mais forte. Então. Quando você precisar. De um Kudal forte. Para dano em área. Para salvar um tanque. O Enlevo. É um excelente Kudal. E ele também vai ser utilizado. No seu Ramp. Em Rate. Você também tem o Dobramentes. Que vale muito a pena ser usado. Principalmente para Timar. Com o Enlevo. Porque. Você consegue. Daí. Daí. Gerar. Mana enquanto você faz. Ou então. Engage. Para você fazer ramps menores. Conforme eu vou te explicar mais na frente. Você tem também. A Supressão da Dor. Que é um excelente Kudal. De redução de dano. E a Barreira. Que é uma redução de dano. Ao E. Único da classe. Do Disciplina. E. Que é excelente. Maravilhoso. E. Em Mítica a mais. Você pode usar. Inclusive. Só para defender o tanque. O tanque vai falar. Ah. Que noob está usando. Só para me defender aqui. Mas cara. Tem situações. Que você salva o vidro do tanque. E vale a pena usar. Só para salvar o tanque. Mas claro. Isso depende da dungeon também. Porque também. É um excelente Kudal. De redução de dano. Em Aoe. E de utilidade. Eu queria citar. Quais são as grandes utilidades. Do. O que é o Grito Psíquico. Que é um. Faz um. Todo mundo parar em área. O inconveniente. É que eles vão começar. A sair de medo. Mas em uma situação de Mítica a mais. Em que está todo mundo dando dano. Isso não é tão relevante. Porque o dano. Já vai quebrar o Fear. O amedrontar. E eles já voltam ali para você. Então é bem interessante você usar. Sempre para parar os seus inimigos. Você tem também. O P.I. A grande habilidade. Dos nossos amigos aqui. Que faz crescer a gente todo mundo. Que é muito bom. E vale a pena você estar usando nos DPS. Quando possível. Em Mítica a mais. Porque vale muito mais você bufar. O dano DPS. Do que se bufar. Tem o Mind Surf. O Surf. O Reconforto Mental. Que permite vários Skips em Dungeons. E também faz com que naquele teu Pugzão. O Hunter. Tenha menos possibilidade de agrar o Patrol. Se você ver que está ali. O cara vai agrar. Usa o Mind Surf. Você salva Wipes com isso. Principalmente em Pugs. Você tem a Dissipação em Massa. A única classe do jogo. O único Healer. Que tem Dispel em Área. Isso é muito importante também. Você tem Dissipar Magia. Que pode tirar um efeito benéfico de um inimigo. Você tem a Força Rutilante. Que é frente aos Talentos. Que joga todo mundo para longe. Cuidado ao usar isso aqui. Você pode ganhar outros Mobs. Ou tirar. Desagrupar. Um pack que está junto. E reduzir o dano do teu grupo. Então cuidado com o uso disso. Mas pode ser muito importante. E outra coisa que todo mundo ama dos Sacerdotes. Que é um dos grandes motivos de jogarmos de Sacerdote. Salto da Fé. Para você trollar o teu amiguinho. E fazer ele cair ali. Daquele buraco que você sempre quis. Para dar risada depois. E por fim. Vamos Rampar. Mas o que é Rampar? Você deve estar perguntando. Se você não entende de Priest. Se eu assisti até aqui. Que diabos é Rampar? Rampar é o seguinte galera. Rampar é você utilizar CDs do Priest. Para gerar escudos de absorção gigantescos. E com isso. Gerar momentos em que você vai conseguir defender muito o teu grupo. Com um rio fortíssimo preventivo. E existe uma rotação básica. Durante o patch 9.0. Muito se fez o Ramp com o Spirit Shell. Com a coraça espiritual. Mas com o Nerf desse talento. Agora o pessoal está preferindo ir de Evangelismo. É mais popular no momento. Sem dúvida nenhuma. Embora muita gente prefira ainda a coraça espiritual. Não é hegemônico. Não é certo que o Evangelismo é melhor. Mas eu prefiro. Eu estou preferindo. E eu me baseei esse guia. Num Priest que escreve para o Red. Que o cara já fez 10.10 mítico. E ele fez inicialmente o coraça espiritual. Depois mudou para o Evangelismo. E na opinião desse cara. Que já terminou a rede mítica. Mostrou-se que o Evangelismo não é melhor. Então eu vou confiar no cara. Que o cara entende muito mais do que eu. E eu quero passar para vocês. Essa opinião desse cara. Então vamos lá explicar como é que faz para você rampar em rede. Mas primeiro uma coisa importante. Tem duas maneiras de rampar galera. Pode ser rampando de uma maneira maior. Quando você tem a tua habilidade dos Kines. O Bloom of the Ascended. Mas nem sempre você vai conseguir rampar assim. Aí você vai precisar rampar de uma maneira menor. Que é usando o teu Dobraments. E eu vou explicar cada um desses ramps. Bom, o primeiro desafio de rampar com o Priest. É saber quando rampar. Cada chefe vai ter momento específico. Em que você vai ter que rampar. Ou não. Em que vai ter maior dano. E para você escolher quando que você vai fazer o ramp maior. Então é importante que você leia as lutas. E entenda bem elas. Mas eu vou usar como exemplo. Uma luta bem simples e fácil de você entender. Que é o Guardião dos Primogênios. Porque ela é uma luta de dano bem previsível. Dano alto e previsível. Bom, e como é que você vai rampar então? Você vai querer utilizar o teu ramp maior nesse chefe. Principalmente. Na hora que ele castar o Purging Protocol. O Protocol da Purificação. E o teu ramp maior com evangelismo vai se caracterizar pelo seguinte. Você vai iniciar o teu ramp colocando o seu Spurgar Mal. E reaplicando ele. Você vai usar ele duas vezes para aumentar a duração. Em seguida você vai usar o teu CD. O Enlevo. E com isso você vai aplicar por diversas vezes os teus escudos. Aqui depende do teu haste. O que eles colocam como padrão são nove escudos. Mas isso varia de acordo com a tua capacidade com o teu haste. Lembrando que você está com o lendário. Que diminui o custo dos teus escudos. Então é uma hora boa para você começar a aplicá-los. Logo em seguida você vai usar duas vezes o seu Resplendor. Resplendor para aplicar os Atonements. E aí usar o Evangelismo para estender os Atonements. Vai usar o teu Kudal. O Boom of the Ascendant. E aí você vai castar um Impacto. E a Cisma. E aí de novo o Impacto. Lembrando que Impacto é sempre no Kudal. E aí você vai castar o máximo possível para ficar spamando as suas novas. Impacto. Nova, nova, Impacto. Nova, nova, Impacto. Nova, nova, Impacto. Isso para aumentar as cargas da erupção. Do teu Boom of the Ascendant. E gerar uma cura maravilhosa na galera. Maravilhoso. Lindo. Espetacular. Sensacional. Então essa é a maneira de você fazer o teu Ramp. Maior. Quando você tem a habilidade dos Crianos para você utilizar. Mas nem sempre isso poderá ser possível. Você vai ter horas. Você não vai ter ela no CD. E você vai precisar dar pequenos Ramps de dano. Em que você vai fazer de uma maneira diferente. Você vai usar nessas horas. Utilizar. Novamente. Dois dos teus Expurgar o Mal. Logo em seguida vai utilizar o Enlevo. E vai distribuir os teus escudos na galera. Aí você vai usar uma Radiança. E aí você vai usar o teu Buffador. Do seu Ramp menor. Que é o Shadow Fiend. Que é o Dobraments. E aí você vai usar de novo. Um Resplendor My Radiance. E aí sim estender os teus Atonements com o Evangelismo. E aí você vai usar as suas habilidades fortes. Que antes você não utilizar. Porque você queria priorizar a sua habilidade dos Crianos. Mas agora você vai utilizar as suas habilidades mais fortes. Como a Cisma. O Impacto Mental. A Penitência. O Consolo. E aí quando não tiver mais nada para fazer. O Smite. Até que essas habilidades voltem. E você possa utilizar elas de novo. Se for possível. Porque também o cooldown delas é grande. Mas é isso. É um Rampzinho menor. Que te garante um Heal. E uma sobrevivência em um Healzinho. Em momentos que você não tem aquele teu cooldown maravilhoso. E é assim que você Heala de Priest. Ramp maior. Ramp menor. Curinhas assim esporádicas. Preocupado com a mana. Aí você brilha. Brilha um pouquinho. Vai para o ostracismo. Brilha. Brilha um pouquinho. O ostracismo. E é assim que Heala de Disciplina. Altos e baixos. Altos e baixos. Bom galera. É isso. Desafiador para mim fazer esse guia. Eu não sou main disciplina. Eu joguei bastante. Como o meu main out no 9.0. Meu main out no 9.1. Foi o paladino. Então ele ficou um pouquinho de lado. Mas estudei muito. Li guias em diversos lugares. Me basei no Yumi TV. No Grow. Me basei no J.K. Ele é o cara que escreve lá no Repro Red. Vi os vídeos dele. O cara raida picamente de druida. Enfim. Estudei bastante. Vi guias do Red. Aí se vem. Espero que eu possa ter trazido um guia esclarecedor para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida. Deixe no comentário. E se você for um main sacerdote disciplina. E quiser me corrigir em alguma coisa. Deixa aí nos comentários. Vou tentar fixar teu comentário. Para a galera poder também ter a experiência de um cara que realmente joga para caramba com a classe. Não é o meu caso. Eu sou um amador. Mas estudei bastante para trazer aqui para vocês. Espero que tenha ajudado. Valeu. Até a próxima. Lives na segunda, terça, quarta e quinta. Lá na Roxinha. Tamo junto.